Hoje eu vi a Ivete e uma bola de basquete Ivete jogando basquete passa em cotonete De claquete com a Ivete de corpete Sete Ivete de corpete mascando chiclete Sete Ivete de disquete andando de patinete numa quadra de basquete É a tropa das Ivete, chegou a Cláudia Leite E a Cláudia Leite com bronquite e conjuntivite Trouxe o primo It com um convite que tava com dinamite E a Ivete comendo croquete dentro de um corpete Marionete da Ivete com a raquete da Nete Com 17 caminhonetes e chuva de kitkat Sabonete com danete e o azeite no dente E o leite da Cláudia Leite quente no topete E o confete da Ivete Meu nome é Lucas Cunha e essa é a Ivete Repete